Kill off, Kill off, Kill off, Kill off, Kill off... Yo! Não sei se... 30 MCs Poderiam fazer face a 7 MCs em 30 segundos Errar a questão Check, 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 check 30 segundos pra expressar Os sentimentos, analisar do princípio ao fim todos os acontecimentos Para falar de política, falar da estatística Dessa imensa corrupção que eu fingirei na bíblica Irei abordar sobre a falsidade entre os seres humanos A grande desumanidade entre os moçambicanos Tráfico de crianças e as novas alianças pelo petróleo e pelo gás A venda de uma nação Abre, 30 segundos são suficientes Para tirar de consciente tudo que abalha a mente Dá para falar do salário do funcionário público Que dá gasto de 1 a 30, quem ganha é o público E tá sobre a penúria, onde não há alegria Na harmonia, tanta melancolia, deixa de alia Só tenho 30 segundos para falar de cada verso que é escrito 30 segundos para vos mostrar que ainda estou vivo 30 segundos que acabam em apenas 30 segundos 30 segundos que parecem poucos, mas que são muitos 30 segundos para falar do mundo e da sua defactação 30 segundos para falar da terra e da sua exploração Os verbos provocam guerras, enriquecem cada vez mais As nossas terras são exploradas e vivemos como animais Os atorizantes bebem demais, dizem, já falam de stress Os olas quentes agem demais com produtos da AIDS Sem meia-se dor, onde devia nem ser amor O mundo vai de mal a pior, pois eu sei o que acontece Mas tu pode chamar-me qualquer merda, estou aqui bro, sem flow Há mais de uma década estes rappers não percebem que esta cena é in the level Os mídias só elevam esse rap que não tem level A mata não se vende por nenhum preço, pergunta o devil Pergunta six, pergunta pick, pergunta stone Que eu sempre fiz a cada segundo no microfone O lírico estratega chega e pega na verdade Em 30 segundos na tua cara esfrega Conversos amadurecidos como vinhos numa deca Textos, resumidos, meus realidades que ninguém nega Drifa, sempre resta o mundo Só me rende com 20 para te levar ao nível seguinte Garantida satisfação total no mundo do canal Foram muitos anos a ensaiar, 30 segundos para mostrar Vida inteira na tua memória a recordar Drifa, só ficaste com 10 Siguei com 10, vou ser rapto desta vez É jeito de fecho, deixo uma palavra para vocês Queixo o peito para dizer que são MCs Façam-me por amor, depois admiro a casa Já estou na casa dos 30 e voltei em 30 segundos Arrumo MCs em casa em 30 minutos Assim como arrumei no last meal do Armadu Rap é vida em 30 segundos é Kung Fu Com chapéu revolucionário cuspi na tombação A corrupção anda venda em 30 países Cuspindo na cabeça do micro policia da CIS E asalto testemunha em 30 segundos na pique Fora da corrente, o cão é perigoso Flash revoluciona MTL Carlos Cardoso Igual Carlos Stamp penetrei em 30 comboios Mortal Steel Combat matei 30 demônios Influenciei MCs para escreverem verdades lúcidas Em 30 segundos acabo com as tuas dúvidas Passa um dólar com cada merda e consome na radio Todos que em Why Not hoje seria um milionário Hopping the radio, just this scenario This is the aerial, aerial Mando niggas pro cemitério Niggas censura more rhymes e Why Not só fala Nesses segundos vou mandar o filho dar Se me convidou, tem que aguentar Comigo é assim, sei que a show é eu, então tem que rezar Supa silva e olhos, vem pra peitar Mesmo com diarreia em 30 segundos Estou tarrei a brincar, mas o tempo voa Por isso em 30 segundos verão Capanela velha que faz comida boa Coquepa, Rosália boa Não vou eleitar, porque a seleção não foi feita à toa Se não há asfalto, não é pra ver Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém 30 segundos pra rezar e 30 pra mostrar Se quer nice e lagarto, jamais será jacaré Maputo é Maputo e Bembebemba São 30 segundos pra ver que aqui não se rapa lenga lenga Não é Natal, mas já sei a prenda 30 segundos de rap e tu salve Véjase com isso, aprenda